E isso é uma prática e um hábito do Cid Lojas, uma parceria com o Governo do Estado, trazendo algumas peças para que a gente possa fazer as pessoas mais felizes. Nós vamos fazer a triagem, já vamos catalogar e já vamos distribuir o quanto antes já para aquelas pessoas que estão necessitando. Legenda Adriana Zanotto